Olá Helper, professor Denis na área e mais uma vez o Helpfone tocou. O Helpfone tocou e eu vim correndo atender para responder a dúvida da Natália Silva. Qual a faculdade de engenharia é mais difícil? Será que é engenharia elétrica? Bom, essa foi a dúvida da Natália Silva. A pergunta dela é a seguinte. Professor, o que você tem a dizer sobre engenharia elétrica no nosso grupo do Whats Matematicando, tiveram muitos comentários dizendo que será mais difícil? Bom, antes de eu responder, eu quero mandar um abraço para a galera do grupo Matematicando. É um grupo no WhatsApp onde eles trocam informações sobre matemática, onde um ajuda o outro a resolver questões. Muito bacana. Inclusive, se você tiver a oportunidade de entrar em um grupo desses, que o pessoal realmente ajude, participe porque faz muita diferença. Apesar de resolver um exercício, não é ensinar alguém, tá? Mas já dá uma colaborada, tá bom? Então um abração para a galera do Matematicando, um abração para a Natália Silva. Vou aproveitar o gancho e mandar mais um abraço para o Eduardo, nosso aluno de Joinville. O Lucas Cavalcante, que é um garoto que pretende fazer engenharia e já está querendo saber como que funciona, como que ele faz para se preparar para esse curso. E o Carlos Eduardo Santana de Andrade. O Carlos Eduardo é fantástico e você vai ver agora o porquê que ele é fantástico. Viu aí? Juro para vocês que não foi minha mãe que escreveu esses comentários. Foi o Carlos Eduardo, tá bom? Então um abração, Carlos Eduardo, muito obrigado pelo seu comentário. Vamos para a resposta da pergunta da Natália Silva. Bom, Natália, imagina o seguinte, existem várias engenharias. Elétrica, mecânica, civil, florestal, de petróleo, materiais, N engenharias. Mas a maioria delas é visível. Como assim visível? Por exemplo, você pega a engenharia mecânica. Engenharia mecânica, você tem uma força sendo aplicada em determinada área. E, por exemplo, a força está aplicada aqui, você percebe que vai existir um movimento daqui para cá. Certo? Você consegue identificar isso visualmente. Olha, se eu aplicar uma força aqui, isso aqui vai tender a descer. Esse lado vai tender a subir. Se ele estiver engastado, vai gerar alguma coisa aqui e tal. Certo? A engenharia química já é mais molecular e tal. Mas a engenharia elétrica, especificamente, ela tem uma característica que deixa o negócio um pouquinho mais difícil. Ela é muito abstrata. Por exemplo, calcule o campo elétrico no ponto tal. Calcule o potencial elétrico não sei aonde. Você não vê o campo elétrico. Você não vê o campo magnético. E isso dificulta. Você não sabe se está chegando num resultado correto ou não. Como você consegue ver visualmente, enxergar visualmente pela mecânica, por exemplo. Além disso, a engenharia elétrica tem uma matéria que não é de Deus. Não é de Deus. É uma matéria chamada eletromagnetismo. Deus inventou as outras matérias e o outro lá inventou eletromagnetismo. Que, por sinal, você só vai saber eletromagnetismo se você souber isso aqui. Quando caiu naquelas integrais triplas bem bacanas, equações de Maxwell e tudo mais. Certo? Então, eletromagnetismo é uma matéria bem puxada. E a elétrica, toda aquela matéria básica que as outras engenharias têm, cálculo, física e tal, elétrica tem. Mecânica dos fluidos, às vezes tem. Então, eu enxergo a engenharia elétrica como uma das mais difíceis. Agora, o que isso significa? Sabe o que isso significa, Natália? Que se ela é difícil, ela é pra mim, ela é pra você e ela é pra quem está afim de estudar e correr atrás do que quer. Certo? Não é porque é difícil que você vai deixar de fazer o que você gosta. Concorda comigo? Se é difícil, vamos pras cabeças, como diz um amigo meu. E bora estudar e correr atrás pra poder fazer aquele curso que você quer. Certo? Meu, pra quem faz mecânica, fazer elétrica, é um passinho. Certo? Pra quem já enfrentou um monte de matéria de tudo quanto é tipo aí de grau de dificuldade, pra fazer elétrica, é um passinho um pouquinho à frente, tá bom? Então, se você quer fazer engenharia elétrica, não se assuste por ela ser muito abstrata. Vai pra engenharia elétrica, abraça a causa e bora! Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu maravilhoso comentário aqui embaixo, aqui embaixo. Deixe a sua dúvida que eu vou responder no AskHelp, tá bom? Não esquece de compartilhar com seus amigos e dar aquele joinha. E mais, e mais. Se você está com dificuldade em matemática, eu vou deixar um link para os nossos cursos gratuitos. Se o link não for direto para algum curso gratuito, você vai cair na página da Help, e aí você deixa o seu e-mail, porque assim que tiver o curso gratuito, você vai receber o seu e-mail, tá bom? Até mais, te encontro no próximo vídeo. Fui!